Fala pessoal, meu nome é Edgard e hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre o que é o desenvolvimento pessoal e por que você precisa urgente se desenvolver pessoalmente. Vamos direto ao ponto. Desenvolvimento pessoal é tudo aquilo que você desenvolve em você mesmo, seja na parte profissional, na parte amorosa, seja na parte de estudos, ou seja, tudo aquilo que você desenvolve em você mesmo, e isso também inclui tanto o seu desenvolvimento pessoal quanto para o trabalho, o desenvolvimento profissional. Você investe em si primeiro. Quando você está desenvolvendo pessoalmente, você está investindo em si mesmo, na sua carreira profissional, e você está simplesmente crescendo, crescendo espiritualmente. Você está crescendo para o seu trabalho, para os seus filhos, para a sua casa, na sua vida amorosa, ou seja, você melhora as áreas da sua vida. Sabe aquele amigo seu que era da sua sala e hoje o cara está bem sucedido, o cara já está em outro nível de vida? Pois é, provavelmente ele se desenvolveu pessoalmente. Você já parou para pensar aonde você poderia estar hoje se você tivesse se desenvolvido desde lá de trás? Mas por que o desenvolvimento pessoal é tão importante na sua vida? Cara, hoje a gente está num mundo em que tudo está se desenvolvendo muito rápido, os carros se desenvolvem mais rápido, as pessoas aprendem outras línguas mais rápido, as pessoas aprendem a tocar um instrumento muito mais rápido. E o que acontece? Quando você não se preocupa em se desenvolver pessoalmente, você acaba ficando para trás. Ou seja, o desenvolvimento pessoal nada mais é do que uma preparação pelas coisas que ainda vão vir. Ou seja, quando vier uma nova tecnologia, quando vier algo novo, você já está preparado para aquele próximo nível. Se você quer viver uma vida com propósito, com mais sucesso e mais felicidade, desenvolver pessoalmente não é uma opção, é uma necessidade. E me fala uma coisa, se você não começar agora, você vai começar quando? Se até aqui você gostou do conteúdo, subscreva aqui embaixo, deixa o seu joinha, dê o seu like aí, ajuda o canal a crescer. Então, por onde começar o desenvolvimento pessoal? A base de tudo é o autoconhecimento. Primeiro, você precisa saber aonde você está na sua vida. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os pontos que você precisa melhorar? Geralmente, a gente tende a focar naquilo que a gente é bom. E isso é um grave erro. A gente precisa focar aonde a gente é ruim. Onde a gente precisa se desenvolver. Já viu aquelas pessoas que às vezes a pessoa é meio difícil? Mas, ah, eu sou muito boa nisso. Ah, fulano é complicado, mas fulano é bom nisso. E uma boa notícia. Toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. Seja oratória, seja estudo, seja uma outra língua. A gente vai ter dica de livro aqui no canal. Você pode clicar no link que já deve estar disponível aqui em cima. Tem muita palestra, TED Talks. Tem muito treinamento de graça pela internet. A grande chave aqui é você começar pequeno. Se você começar pequeno, cara, lá na frente vai dar uma diferença enorme. Já parou pra pensar como que sua vida vai estar diferente daqui ou antes você começar hoje? E aqui fica uma dica de ouro. Como você se desenvolve pessoalmente de forma rápida e acelerada. Hoje em dia a gente quer tudo pronto. A gente não quer nem fazer mais o bolo. É só jogar ali a massa, bater e jogar no forno e já tá pronto. Nesse mundo de hoje, com muita informação pra tudo quanto é lado, o que a gente faz? Cara, antigamente as pessoas não tinham informação. Hoje as pessoas têm informação de sobra. E é aí que tá o grande segredo. Muitas vezes a boa informação é paga. Nem sempre, mas uma boa parte das vezes ela é paga. Então se você precisa se desenvolver em alguma área, pague um curso. Tem tanto curso hoje no Hotmart. Curso como empreender, como falar, oratório. Tem tanta coisa boa hoje na internet. Como é que você pode fazer isso? Seguindo essas pessoas, vendo como elas falam. Ver o conteúdo delas que realmente é pertinente àquilo que você precisa. E a partir daí você escolhe o melhor curso. Agora aqui tá um diferencial. Um dos melhores resultados que você vai ter com desenvolvimento pessoal é que vai chegar um dia na sua jornada e você vai perceber que tem coisas que você não quer fazer. E você vai perceber que tem coisas que você queria muito fazer e hoje não é importante. Porque a sua cabeça ela evoluiu. Sua cabeça tá em outro nível. A grande sacada do desenvolvimento pessoal é que você expande o seu conhecimento. Você consegue entender as coisas com mais clareza. O desenvolvimento pessoal não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. É todo dia que você vai fazer um pouco. Mesmo que seja só um livro, só um versículo, o que seja. O negócio é você continuamente fazer algo para se desenvolver na área que você precisa. Aqui no canal a gente vai ter dicas sobre isso, sobre o quadro da realidade, pra você manter o seu foco, se você tem TDAH, se você tem ansiedade. A gente vai trazer todos os tipos de dicas para desenvolvimento pessoal. Subscreva o canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui.